Eles estão nas esquinas, em frente aos estabelecimentos comerciais, espalhados em diversos pontos da cidade. No Brasil, são exatamente 958.093 aparelhos instalados. Mais de 100 mil deles estão em Minas Gerais. Só em Guaxupé são 231 orelhões. Este que fica em frente à Igreja do Rosário, por exemplo, não está funcionando. Então, depende dos lugares. Na avenida, é sempre fácil encontrar, mas agora em bairro, assim, sempre está quebrado. No total, existem 231 orelhões em Guaxupé. 31 deles estão em manutenção. Muitos são danificados por vândalos. O empenho da Oi, que é a empresa responsável pelos telefones, é para consertá-los. Este da Avenida Dona Floriana, que em abril do ano passado estava todo quebrado, agora está em funcionamento. Bom, já que mesmo com a popularização dos celulares, muitas pessoas ainda usam os orelhões. Na porta do bairro, o Ney cuida direitinho, preserva. Se alguém vem danificar, ele chama atenção. A gente que está por perto procura ajudar também. A gente que está fazendo isso mesmo. Obrigado.